Ministério Público se pronuncia sobre a ação em que 26 médicos do Hospital Universitário são denunciados por estelionato. Após a Operação Carne Fraca, Missão Europeia Vistoria Frigoríficos do Oeste Catarinense. Lei que garante que os passageiros do transporte coletivo escolha o ponto de parada durante a noite pode valer para todo o Estado. Incentivo à leitura. Começou hoje a Feira do Livro, no Largo da Alfândega, aqui em Florianópolis. Para não ficar de fora, em Chapecó, torcedores fazem fila para garantir ingresso para a final do Catarinense. Maior que o barco, a raia gigante se prende a reino de pescador em Itajaí. Médicos do Hospital Universitário em Florianópolis foram denunciados pelo Ministério Público Federal por não cumprirem os horários. Eles batiam ponto e depois iam para clínicas particulares. Os 26 médicos respondem por crime de estelionato. 26 médicos foram denunciados por estelionato pelo Ministério Público Federal. O processo, com mais de 18 mil páginas, reúne documentos de uma investigação da Polícia Federal, que contou até mesmo com agentes infiltrados na instituição. Os médicos são suspeitos de não cumprir o horário exigido no contrato. Para ter uma ideia da gravidade da denúncia apresentada pelo Ministério Público, um dos médicos investigados pela Polícia Federal recebia o salário, mas sequer comparecia ao trabalho. Há um caso que a gente acha que a pessoa nunca foi lá trabalhar. Um caso só. O juiz vai avaliar se recebe ou não a denúncia. Mesmo recebendo a denúncia, há um processo criminal onde a pessoa vai se defender. E ao final nós vamos ter uma sentença. Aí sim a sentença é uma verdade jurídica sobre aquele fato. Não está descartada a possibilidade de que os denunciados ainda atuem no hospital universitário. Os nomes dos 26 médicos não foram divulgados, já que o processo corre em segredo de justiça. Nós não sabemos a quem ele se refere, né? Porque em nenhum momento, tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal, ela nos forneceu uma relação nominal dos médicos. O prejuízo estimado pelas investigações gira em torno dos 36 milhões de reais durante cinco anos. Os médicos, que deveriam atender quase 900 pacientes por dia, atendiam pouco mais de 200 em média. Hoje, o hospital universitário conta com mais de 200 médicos. Depois do início das investigações, o ponto manuscrito foi extinto. E o processo de implantação de um ponto através da digital foi antecipado. Além dos equipamentos, câmeras também foram instaladas para minimizar a chance de fraude. Um procedimento interno foi instaurado para investigar os casos. Foi aberto um processo administrativo que hoje corre realmente sob responsabilidade da Corregedoria da UFSC. Então, é um processo que está em curso. A investigação teve início ainda em 2015 com a Operação Onipresença da Polícia Federal. Para o procurador do Ministério Público Federal, o não cumprimento de horários representa também um problema cultural e que precisa ser mudado. O processo desse, ele está lutando contra uma cultura muito arraigada entre nós, que é o não cumprir o horário de trabalho. Isso, claro, em se tratando de dinheiro público, nós vamos ter falta de trabalho sendo realizado e serviço sendo pago. O que a gente espera é que eles sejam, de fato, punidos. A emergência do Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, foi fechada nesta quarta-feira. A superlotação da unidade é apontada como a principal razão para a paralisação dos atendimentos. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Florianópolis e região, a superlotação na unidade impossibilitou o atendimento na emergência do Hospital Regional de São José durante o turno da manhã. Alguns pacientes tiveram que ser encaminhados para outros hospitais. Ainda conforme o Sindicato dos Trabalhadores, pela manhã, a emergência tinha 93 pacientes internados. Entre eles, 38 estavam em macas nos corredores e outros 14 esperavam em poupança. Durante o início da tarde, o atendimento foi se normalizando e 147 pessoas esperavam por atendimento. Bom, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a emergência do Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis, não foi fechada por conta da superlotação. Apenas o atendimento ficou mais demorado. Ao investigar um acidente de trânsito no início de hoje, na BR-280 em Mafra, policiais dos domínios federais encontraram cerca de 20 mil maços de cigarros contramandeados no Paraguai. A mercadoria estava dentro de um veículo que saiu da pista e capotou próximo à represa São Paulo. A suspeita de que se trata de um carro roubado. A carga foi encaminhada para a Receita Federal. Bom, no oeste do estado, a BR-282, que é a principal via de escoamento da produção, está finalmente passando por melhorias. Seu Lauri passa duas vezes por semana pela BR-282. Ele acredita que as melhorias na rodovia vieram em boa hora. Não fura tantos pneus, não gasta pneus, suficina muito também. E bom para os caros, tudo para tudo. Agora ficou bom, essas BR aí, estava na hora deles fazerem alguma coisa já. O ponto cerrado é que já estão sendo melhorados, como os sistemas de drenagem, sinalização, recuperação e iluminação nos locais de acesso aos municípios. Terceiras faixas também serão implantadas. No trecho aqui, nesses 75 quilômetros de extensão, está previsto a implantação de 13 quilômetros. Ao longo de todo o trecho, são em torno de 10 pontos que estão previstos a implantação, nesse trecho todo, que vai totalizar em 13 quilômetros. Para dar mais segurança aos motoristas e melhorar o fluxo de veículos, serão construídos quatro trevos. Dois no município de Vergião e mais dois em Faxinal dos Guedes. Diariamente, mais de 10 mil carros passam pela BR-282. Para os motoristas, a revitalização da rodovia, que é a principal via de escoamento da produção da região oeste para os portos, além de evitar acidentes, vai trazer mais agilidade no tráfego dos veículos. Eu acho que a melhoria é ótima, porque, na verdade, esse trecho aí está causando muito acidente, né? E com essa duplicação, essa melhoria aí vai evitar muito acidente e transtorno, né? Também, para todo mundo, né? O valor do contrato é de 78 milhões de reais e a empresa responsável tem cinco anos para concluir a obra. O convênio que permitia realizar testes de DNA pela justiça em Santa Catarina foi suspenso. O motivo é que a Secretaria de Saúde do Estado ainda não renovou a parceria com a UDESC de Lages. A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina interrompeu o convênio de análises genéticas da UDESC de Lages. A unidade era a única no Estado que fazia exames de DNA gratuitamente para pessoas carentes. É que o Estado ainda não assinou o convênio. A UDESC assinou, o Instituto, o Ministério Público, todo mundo assinou. Mas depende de quem? Do secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina, para eles avaliarem e poderem assinar esse convênio. Até então, o Estado repassava uma verba para o UDESC poder realizar os exames de reconhecimento de paternidade por medida judicial. Para a coordenadora do Instituto de Paternidade Responsável, o Estado acredita que o custo do serviço pode ser dividido. Parece que o valor, eles não estão fechando nesse valor. Eles querem a participação também do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. A Secretaria do Estado não quer pagar essa conta sozinha. A coordenadora do Instituto de Paternidade Responsável diz que a Secretaria de Saúde do Estado liberava uma verba de 500 mil reais por ano. Com esse dinheiro, dava para realizar 4.500 exames pelo laboratório de DNA da UDESC. Atualmente, existem cerca de 85 exames parados, esperando para serem realizados. A paternidade responsável pretende pagar 15 dias por uma solução. Caso não tenha resposta, nós vamos pegar esses exames e vamos enviar para as comarcas de volta. Para os juízes verem o que eles vão fazer. O que nós não podemos é ficar com esses exames de DNA parado aqui. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, mas ainda não obtivemos uma resposta sobre o fim do convênio. Você vai ver no próximo bloco. Incendido à leitura. Começou hoje a Feira do Livro, no lado da Alfândega, em Florianópolis. E veja também. Missão Europeia Vistoria Frigoríficos do Oeste Catarinense. Contamos em seguida. O governador Raimundo Colombo inaugurou na manhã desta quarta-feira a Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho, em Palmitos, lá na região oeste. A escola, que tem 73 anos de tradição, recebeu do governo do Estado, por meio do Pacto pela Educação, investimentos de R$ 5,4 milhões para a reconstrução. Com área construída de 3.500 metros quadrados, a unidade conta com 20 salas de aula, laboratório de informática, química, sala de professores, sala de artes, pátio coberto, pátio aberto, palco com camarim, setor administrativo, ginásio de esportes e também quadro de esportes. A estrutura tem capacidade para atender 626 alunos do ensino médio e também do fundamental. Quem constrói escola, depois tem menos preocupação com a construção de cadeias, com certeza. Investimento de R$ 5,4 milhões para atender 626 alunos. Imagine o que pode render, coloque um juro bastante alto e tenho certeza que estes alunos no futuro vão render muito, vão fazer valer a pena esse investimento. Cadeia ninguém quer, escola todo mundo quer. E com certeza o resultado, o custo-benefício vai ser sempre positivo a favor da escola. Isso aí. O número de declarações do imposto de renda foi maior do que o esperado. Quem ainda não declarou pode acertar as contas com o leão, mas é claro que vai pagar a multa. As declarações do imposto de renda em Santa Catarina superaram a meta estimada em 1,2 milhão de documentos entregues à Receita Federal. Foram 9.800 declarações a mais. No Brasil, a meta de 28,3 milhões também foi superada. Somente no dia 28 de abril, último dia do prazo, foram apresentadas mais de 3,5 milhões de declarações. É importante declarar, principalmente aquela pessoa que não tem uma renda comprovada, que não seja funcionário, ou seja, no caso do agricultor, um autônomo, né, que ele faça a sua declaração até para servir como uma prova, uma comprovação de renda na casa da necessidade de um financiamento, obtenção de crédito, alguma coisa nesse sentido. Deve declarar o imposto de renda pessoas que ganham acima de 2.300 reais. Em caso de dúvida, o ideal é procurar um especialista da área. A partir do momento que todas as declarações forem processadas e essa pessoa estivesse obrigada a declarar, ela vai ter a condição do seu CPF como pendente de regularização. Ou seja, se ela precisar de uma certidão negativa para vender um imóvel, obter um financiamento de alguma forma, não vai sair essa certidão em razão dessa pendência. Até dezembro, ainda é possível fazer a declaração do imposto de renda. Em haverá cobrança de multa. E ela tem o prazo indeterminado para apresentar a declaração, lógico, agora sujeito às multas e sanções previstas na legislação. A polícia militar apreendeu cocaína em uma lavação no Jardim das Avenidas, em Araranguá, no sul do estado. Assunto do nosso Giro de Notícias. Os policiais receberam informações de que a droga ia entregue em uma lavação no bairro e montaram uma campana nas proximidades. Quando o entorpecente foi entregue, os policiais fizeram abordagem e prenderam um funcionário da lavação, de 26 anos, que recebeu a droga vinda do Espírito Santo. O proprietário da lavação, também de 26 anos, foi preso em seguida. Lançado hoje em Chapecó, o 13º Feirão Caixa da Casa Própria, que vai acontecer no final de maio. Uma grande oportunidade para quem sonha em comprar o primeiro imóvel, já que esse ano, 28 expositores vão apresentar seus empreendimentos. O evento acontece de 26 a 28 deste mês, no Centro de Cultura e Eventos, em Chapecó. O aeroporto Serafim Bertazzo, em Chapecó, no Oeste Catarinense, cancelou na madrugada de hoje um voo por falha nas luzes de balizamento da pista. Segundo a Prefeitura, o problema foi identificado às 11h30 da noite. Um avião da Avianca, que chegaria a 0h45, de Florianópolis, teve de mudar a rota e não pousou em Chapecó. Com isso, o voo da manhã com destino a Florianópolis, também não ocorreu. Conforme a Prefeitura, o aeroporto já está operando normalmente. Uma comitiva da União Europeia já está aqui em Santa Catarina, inspecionando frigoríficos da região oeste do Estado. Entre as avaliações que os técnicos estão fazendo, está a verificação do documento do Sistema Brasileiro de Inspeção e Defesa Sanitária Catarinense. Estes dois certificados fazem parte dos requisitos do acordo sanitário entre a União Europeia e o Brasil. Dois auditores e dois tradutores já estão visitando plantas frigoríficas, laboratórios e granjas em Concórdia e Capinzal. Eles devem ficar aqui no Oeste Catarinense até o final de semana. Para o presidente da SIDASC, Santa Catarina se destaca por ser livre de febre aftosa sem vacinação e da peste suína clássica. O Sistema Sanitário Catarinense é o que tem conquistado grandes mercados para a carne suína e de frango. Queremos continuar aumentando a nossa produção, porque pelo nosso reconhecimento nós estamos aumentando a demanda dos países. Nunca tivemos uma fase tão boa de demanda, principalmente em carne suína. Carne suína esse ano está quase dobrando as exportações em relação ao ano passado. De acordo com a Superintendência Federal da Agricultura em Santa Catarina, a visita não tem relação com a Operação Carne Fraca. Hoje iniciou a vacinação contra a febre aftosa em vários estados, outros começam na semana que vem. Infelizmente Santa Catarina está livre disso. Incentivar o hábito da leitura desde a infância. Acesso a bons livros e com preços acessíveis é o que promete a décima edição da Feira do Livro de Florianópolis. O evento começou hoje no Largo da Alfândega. Nem mesmo para folhear um livro a Gabriela Largo Celular. No mundo da tecnologia, a disputa entre equipamentos eletrônicos e livros impressos ficou acirrada. Mas pelo menos para a Gabriela, a literatura ainda ganha um tempinho especial no seu dia a dia. Mas eu gosto bastante de ficção, eu gosto bastante de livros que me tirem da realidade. O incentivo vem da amiga Letícia, leitora desde os 11 anos. A adolescente faz da leitura um hobby prazeroso. A jovem está sempre buscando novos lançamentos e boas histórias. Eu pego os livros mais por prazer, eu não leio por obrigação, porque eu acho que ler é um prazer, né? Uma pesquisa recente feita no Brasil revelou que 44% da população não lê e 30% não comprou um livro. Já aqueles que têm o hábito da leitura ainda leem muito pouco, em média dois livros por ano. Para tentar mudar essa estatística, a aposta tem sido nas crianças. Por isso, os livros para o público infantil estão caracativos para os pequenos. Até mesmo antes de saber ler, a criançada já se encanta com o mundo dos livros. Muitos devido ao incentivo que vem de casa. A Beatriz, hoje aos 8 anos, já tem até autor preferido. Eu gosto bastante do Ziraldo. Ah, porque eu gosto do jeito que ele escreve. E na escola a gente está estudando sobre isso, sobre o Ziraldo. Isso porque a mãe Marcela é uma leitora voraz, apaixonada pela literatura. A corretora de imóveis tenta passar essa paixão pelos livros para a filha Beatriz. Leio bastante, leio toda noite. Se eu não tenho um livro, o livro está acabando, eu já fico preocupada, quero comprar outro. E é uma coisa que eu tento incentivá-la sim, que é muito importante, né, a leitura. E a Feira do Livro de Florianópolis é um espaço onde o acesso ao livro é facilitado aos leitores. Pois aqui se encontram muitas promoções e obras dos mais diferentes autores. Nesta edição são mais de 30 estandes com 200 editoras em 12 livrarias de diferentes locais do Brasil. Temos livros com descontos ótimos. Os livros que estão na mídia, saldos de estoque, uma diversidade grande de literatura infantil. Tem livros para todas as idades e para todos os gostos. Tem espaço também para os livros em braile, para os autores catarinenses e até mesmo para quem quiser levar um livro para casa, sem pagar nada. As pessoas podem pegar esse livro, levar para casa, se quiserem colocar de volta nos termos, né, tudo bem. Mas se não, não tem importância. E daí que mais pessoas tenham acesso. A feira, que acontece no Largo da Alfândega até o próximo dia 13 de maio, tem ainda sessão de autógrafos, artesanato, contação de histórias e apresentações artísticas. Você vai ver a seguir. O lei que garante que os passageiros do transporte coletivo escolham o ponto de parada durante a noite, pode valer para todo o estado. E você vai ver também a raia gigante se prende à rede de pescador em Itajaí. Nós voltamos já já. Uma lei em Florianópolis garante que os passageiros do transporte coletivo possam escolher o ponto de parada entre as 10 horas da noite e 6 horas da manhã, desde que o ônibus não saia do seu itinerário. Mas a maioria dos usuários desconhece esse direito. Desde 2014, uma lei garante que os usuários do transporte coletivo na capital possam escolher o seu ponto de parada a partir das 10 horas da noite. A medida se estende até as 6 horas da manhã. Mas o ônibus não pode sair do seu itinerário, ou seja, ele pode parar para desembarque antes ou depois do ponto. Os motoristas e cobradores, os tripulantes, eles sempre são orientados nas reuniões de integração, nos treinamentos que eles recebem por todas as operadoras que acompanham o consórcio. Após as 22 horas, solicitada a parada, eles possam estar parando em qualquer ponto, desde que permitido pelo código de trânsito. E que seja seguro também, operacionalmente, o ônibus estar parando naquele trecho. Mesmo com 3 anos, a lei ainda é desconhecida pela maioria dos usuários e pouco solicitada pelos passageiros. Não sabia. A noite é muito perigoso. Vai ser uma boa, né? Principal para a pessoa que tem uma idade. Não sabia também, não vi. Acho muito bom, né? Porque às vezes o ponto é longe de casa, aí tu pode parar mais perto, corre menos risco. Durante o dia, a lei parada segura permite esse tipo de desembarque para idosos, gestantes, portadores de deficiência e mulheres com crianças de colo. É importante que o passageiro, ao solicitar essa parada, alinhe com o cobrador e não somente puxe a cordinha, aperte o botão do ônibus, para que o cobrador também saiba dessas solicitações de parada. Bom, e a procura por ingressos para a final do catarinense entre Chapecoense e Havaí gerou grande fila durante o dia de hoje. A fila é para comprar o ingresso e garantir a vaga na Arena Condá para a final entre Chapecoense e Havaí no domingo. A comercialização iniciou na manhã desta quarta-feira e a procura está sendo grande. Dos oito mil, já foram vendidos mais de dois mil e quinhentos ingressos. Para a torcida visitante, serão aproximadamente dois mil ingressos. Os valores são de sessenta reais para a Ossul, oitenta na geral, cento e vinte na social e duzentos reais para as cadeiras. Um pescador se assustou ao ver uma raia maior que o barco presa ao cabo que sustentava a rede de pesca em Itajaí. O fato aconteceu na prainha, no bairro Cabeçudas. Foi necessária a ajuda de outros pescadores para devolver o animal ao mar. A raia é da espécie manta, também chamada de raia jamanta. Pode ter mais de três metros de comprimento e está em fase de extinção. Uma boa noite para você e até amanhã. Até amanhã. Boa noite.